Olá pessoal, nós estamos dentro aqui da obra da Central do Cidadão de Nova Cruz. Meu nome é Sidney Soares, fico muito triste em entrar aqui e ver essa realidade. Eu que passei cinco anos sendo gerente da Central do Cidadão aqui de Nova Cruz, tive a oportunidade de fazer a implantação das centrais do Cidadão de Alexandria, Caraúbas e Santa Cruz, obras maravilhosas entregues pelo governo Vilma de Faria. E a gente chega aqui e encontra uma realidade nojenta dessa daqui. Uma obra paralisada, uma obra abandonada, uma obra em que os políticos eram para ter vergonha de ver uma situação dessa e não fazer nada. Até para entrar a gente tem dificuldade pela situação de limpeza que não existe aqui. A fé dentina que é grande, alô políticos, novacruzenses, ligado ao governo Fátima Bezerra, faça alguma coisa, pelo amor de Deus, o povo clama para vocês.